Não esqueça que eu te amo, por amor te deixo vir Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui E as lembranças, os momentos que vivemos vou guardar Dessas eu não deixarei, você leva e dá Chama, menino Poder ir, não impeço a sua viagem Desde quando, tenho notícias de você Leve tudo o que quiser, só me deixa eu te dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo, por amor te deixo vir Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui E as lembranças, os momentos que vivemos vou guardar Essas eu não deixarei, você leva Quando alguém fala seu nome, é minha mente Não se importe, eu nem ligo, sei sentir Seus carinhos não são meus, por isso eu fico aqui Vou mentindo pra mim mesmo, esqueci Não esqueça que eu te amo, por amor te deixo vir Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui E as lembranças, os momentos que vivemos vou guardar Essas eu não deixarei, você leva Chama Chama Chama